Oh Maltinho, como é que é? Está tudo rijo como a aça ou não? Ai que remédio pessoal! Tem de estar, não é Maltinho? Tem de estar, pois é! Ora bem, o que é que eu estou aqui a fazer hoje? Hoje estou aqui a fazer um vídeo, Maltinho, sobre um tema que é o seguinte, na ótica do utilizador, qual é a diferença entre a Yama Tracer 700 e a Honda MC 750X? Vamos já saber, até já! Ora bem, Maltinho, no vídeo do teste que eu fui fazer da Tracer 700, houve um subscritor que me pediu para falar sobre a diferença entre as duas motas. Ora bem, elas são muito diferentes, o estilo de mota é o mesmo, portanto, é um estilo semi-trail ou o trailer de média gama, de média cilindrada, a Tracer tem 700 cc de cilindrada, a NC tem 750, mas a Tracer tem 75 cavalos e a NC tem 56, se a memória não me atraiçou. Depois, são as duas bicilíndricas, não é? A Tracer tem aquele vidrinho pequenino tal como a NC também tem, também traz. Epá, como eu disse, contrariamente ao que isso no último vídeo, a Tracer tem todos os sistemas de luz em LED, a NC ainda não traz as piscas em LED, o que é, epá, é uma vergonha, não é? Desde 2015, que as piscas estão em, aqueles bombos enormes que têm, não é? Ficam, epá, os meus eram iguais, do que eu tirei, os em LED, não é? Depois, epá, a Tracer custa 9200 e tal euros já com os documentos e a NC é que a grande vantagem custa 8000 com 3 malas, malta, a versão Travel Edition com 3 malas e o descanso central. O que na Tracer são mais 1000 euros, à vontade, mais, mais, o que na Tracer se pusermos as 3 extras, as 4, as 3 malas mais o descanso central, a Tracer passa dos, oh meu, oh mano, a Tracer passa dos 10.000 euros, mas à vontade, ah, ah, a vontade, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Ah pá, o que eu quero dizer com isto é que são motores que não se podem comparar porque o segmento é semelhante, ah, depois tem outra coisa, a Tracer não tem controle de tração e a MC já tem controle de tração, ambas não têm qualquer tipo de, de, portanto, de estilo de condução, não é? Agora estava a faltar um nome, ah, 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 portanto, como a, como a, como a 900 tem, não têm, ambas não têm, ah, a Tracer tem um visor muito, muito mais agressivo do que a MC, que é aquele visor, aquele visor, ah, conhecido, não é? Aquele visor normal que ela traga, ainda passou agora uma, 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 ENC Travel Edition. Portanto, ah, ah, depois o met-in que a ENC tem e o consumo que tem que é absolutamente imbatível. Portanto, é, pessoal, não vale a pena estar a inventar, não vale a pena, é imbatível. Agora é assim, oh, caminho, qual é a melhor moto? Oh, pá, eu já tive um ENC, não é? Portanto, a paixão para a ENC é sempre ENC, eu adoro ENC. Se vocês dizem assim, ora bem, eu acabei de tirar a carta de moto e quero andar de moto. Quero comprar uma motinha de média gama, pá, porreirinha, que dê uns consumos porreiros, pá, uma moto relativamente barata. Pá, comprei ENC, ponto. Eu tenho uma moto, uma 125, ando de moto há 20 anos e agora quero passar para as motas e quero comer, quero ter uma moto melhor, que ande mais e que seja mais avessiva, mas já tenho muita experiência e, portanto, quero passar para as motas mais pesadas, então, e mais velozes, então já pode comprar uma 300-700, não é? Ah pá, mas claro, isso é muito relativo até porque eu já andei nas duas, pá, a 300-700 é a mais agressiva, como é evidente, é um torque diferente, mas não é nada de nenhum charoco como é a 900, não é? que essa vez está aqui, atinge não sei quantos, não sei quantos, que eu nem sei quanto é que atinge, nem quero saber, doando sempre devagar, como vocês sabem, em não sei quantos segundos, não é? Portanto, e a 300-900, a 700 não, é mais, é mais, é mais tranquila. Portanto, qual moto a comprar? Ah pá, isso depende do interesse de cada um. Eu, eu, como vos disse, tive uma NC 750X 2016 que ainda não tinha controle de tração, rapá, e aquela moto era absolutamente inacreditável, não é? Uma das coisas que eu tenho mais saudades é exatamente o, o, o metino, não é? Que eu agora ando sempre com volos, todos cheios, e não sei o quê, e mais, e mais mochilinhas, e mais etc, etc, etc. Na NC, não era preciso nada disso, bastava o que o metino e está a fazer. Portanto, em termos de preço, confere-lhe, portanto, esta, esta superioridade da Tracer? Não. Em termos de preço, confere-lhe a qualidade, ou seja, opá, estou aqui para engonhar, ou seja, a NC é mais barata de cerca de mil e tal euros. Como já traz os extras são para aí dois mil e tal euros, ok? Que diferença. Esta diferença de preço que a Tracer tem sobre a NC, portanto, é, 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 digamos que, justifica? Claro que não. Claro que não. A NC é uma moto fantástica, pá, ok? No segmento não há, não há pai, nem mãe, nada, nem avô, a moto é um somente divinal, faz tudo, ok? Agora, opá, logicamente, a Tracer é uma moto lavada, é uma moto nova, a NC é uma moto que já tem 5 ou 6 anos, ok? Portanto, e nesse sentido, opá, se vocês tiverem mais 2 mil euros para gastar, e se não se interessarem, opá, tudo bem, a Tracer tem uma componente mais agressiva, mais desportiva, do que a NC, tem uma componente mais pachorrenta, mais lenta, portanto, depende sempre de tudo. Qual é que eu escolheria? Opá, não sei, mas eu agora, logicamente, que depois de andar numa 900 durante um ano, logicamente, que escolheria a Tracer, não é? Mas, isto só porque, tem uma Yama, e gosto, e é espetacular, mas atenção, malta, onda é onda, em termos de fiabilidade de marca, não sei não, vou ali já venho, está bem? Portanto, diferenças entre elas, opá, são estas duas, uma tem pneu 180 atrás, a N, a Tracer, a NC tem 160, pode ser considerável ou não, ah, uma tem um disco, outra boa ABS, a Tracer já tem dois, portanto, isso já é considerável, estamos a falar de segurança, em termos de banco, o da Tracer é relativamente mais confortável, do que o da NC, em termos de luzes, os da Tracer, são mais, têm mais luminosidade, do que aquele monobloco da NC, apá, digamos que em termos de estética, gosto muito da NC, mas a Tracer está muito bem conseguida, apá, portanto, digamos que isto vai, critério de cada uma, agora, eu continuo a achar a MC, uma moto altamente divinal, mas gosto muito da Tracer, não é? Gosto muito da Tracer, portanto, é isto malta, ok, são as diferenças entre as duas, eu gostava muito de fazer uma review, com as motos, uma lado a outra, e se calhar ainda vou conseguir fazer isto, com as motos, uma ao lado a outra, para vocês verem as principais diferenças, isso, criança, mas do grosso modo, são estas, ok, do grosso modo, são estas, está bem, maltinho, espero que tenham gostado do vídeo, mandem aí, ganda like, se ainda não mandaram, façam um subscribe, se ainda não fizeram, este senhor, que eu sei que é o meu lado, eu fiz o hockey, maltinho, um grande abraço a todos, muito forte e sem dúvida, muita saúde para todos, estamos em estado de calamidade, nunca me caso de ser isto, portanto, tenham cuidado, está bem mal, grande abraço, até à próxima, e... fui! Tchau, maltinho, fiquem bem, tchau, tchau. Tchau,